560 mortos e 2.900 feridos na faixa de Gaza e 700 mortos e mais de 2.200 feridos em Israel é o último balanço do ataque surpresa contra o território israelita, lançado pelo movimento islâmico Hamas, no sábado com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Israel respondeu de imediato, bombardeando a partir do ar várias instalações do Hamas na faixa de Gaza, numa operação que batizou como espadas de ferro, enquanto os combates continuam também dentro de Israel, em pelo menos sete pontos, onde ainda há militantes do Hamas. O elevado número de mortos confirmado em pouco mais de 24 horas não tem precedentes na história de Israel, sendo apenas comparável à sangrenta Primeira Guerra Árabe-Israelita de 1948, após a fundação do Estado de Israel. Num festival de música eletrónica em Israel, que juntou milhares de jovens ao ar livre perto da fronteira de Gaza, o ataque do Hamas, denominado Tempestade Al-Aqsa, provocou pelo menos 260 mortos, fazendo com que fique na história de Israel como o pior massacre civil do país. O grupo islâmico afirmou ter capturado reféns em Israel, que pretende vir a usar como moeda de troca para exigir a libertação de prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões israelitas. Segundo um porta-voz militar israelita, durante a noite, aviões de guerra, helicópteros, aviões e artilharia das forças de defesa atingiram mais de 500 salvos do Hamas e da geada islâmica na faixa de Gaza. O Conselho de Segurança Israelita ativou o estado de guerra no país, que permitiu ao Exército realizar atividades militares significativas no âmbito da guerra com o Hamas. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou que Israel embarcou numa guerra longa e difícil e garantiu que o seu país vai mudar o Médio Oriente no contexto da guerra com o Hamas, referindo que estes três primeiros dias de guerra são apenas o começo. No terceiro dia da ofensiva surpresa e massiva lançada pelo movimento islâmico palestiniano, que o governo de Israel tem comparado ao 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas de Nova Iorque, o exército israelita ordenou hoje um cerco total à faixa de Gaza controlada pelo Hamas. Para o porta-voz do exército israelita, o ataque do Hamas é mais bárbaro e mais brutal que o estado islâmico. Além dos mortos, a guerra já provocou pelo menos 123 mil deslocados em Gaza, segundo o Gabinete de Coordenação da ONU. Vários países como França, Alemanha, Estados Unidos, Peru ou Nepal já indicaram ter cidadãos nacionais entre as vítimas mortais ou dadas como desaparecidas em Israel. A União Europeia, ONU, NATO, Estados Unidos, Portugal e muitos outros países, condenaram já o ataque do Hamas. Um grande cartaz na Praça Vali Asr, em Teherão, mostra o apoio do Irão à Operação Tempestade da Al-Aqsa.